A maioria dos produtores que antes do apoio amanhecia chorando, hoje a maioria disso amanhece sorrindo. Com a ajuda do Estado foi fácil de a gente voltar, nós se abraçamos. E eu acho que agora ficou até um pouco melhor, onde as terras que o Estado fez, que ajeitou, realmente hoje estão melhores do que era no passado. Nós tivemos o primeiro momento da catástrofe, as máquinas entraram fazendo aquele serviço de substrução, liberar caminho para as comunidades. Então a gente liberou, por exemplo, Teresópolis, foram mais de 10 comunidades liberadas no acesso e a gente trabalhou nesses municípios onde houveram a catástrofe, um trabalho de liberação. A estrada para a gente é um fator principal mesmo aí na produção, é ter uma estrada boa, né cara? Para poder escoar a minha mercadoria e poder ter acesso aos produtos. Essas obras emergenciais vieram com os caminhões e as máquinas aí da secretaria e retiraram as barreiras. Eu não tinha condições de pagar um trator desse para fazer isso aqui para mim, não é isso? Então para mim está sendo importante, eu perdi aqui cebolinha, eu perdi mangueira. Se o Estado não vem nos ajudar, nós não tínhamos como reconstruir a nossa comunidade como está sendo reconstruída em tão pouco tempo. A gente tinha uma meta de cinco anos e em cinco meses foi feito o que a gente pensava em fazer em quatro, cinco anos. Hoje nós estamos aí de 70% já recuperados. Primeiramente pelas máquinas que vieram refazer o rio, que tinha acabado o rio, entendeu? Se refizeram o rio, então a gente começou. E veio também um extrator de pneu também, que botaram aí para facilitar para a gente ajudar. Está ajudando muita gente aqui. Se não fosse a secretaria de governo, a secretaria de agricultura do Estado, hoje a gente não teria isso. A gente tem que dar, graças a Deus, a secretaria de governo, ao secretário, às pessoas envolvidas no trabalho, porque eles realmente fizeram um trabalho excelente, colocaram máquinas aqui, está todo mundo produzindo novamente. E o que mais importante, que conseguiu empregar de novo aquelas famílias que perderam tudo. O governador Sérgio Cabral autorizou o secretário Cristiano Auro a fazer um contrato emergencial de locação de máquinas. E aí nós pudemos fazer um trabalho mais apurado, já com uma quantidade maior de máquinas, com 200 máquinas aqui. Hoje nós temos ainda aqui na região serrana, fazendo a totalidade da abertura das estradas, fazendo a reconstrução dos taludes, fazendo a parte de drenagem, recuperação de algumas pontes de madeira que foram recolocadas pela nossa equipe, fazendo também a parte de mecanização, que nessa patrulha foram incluídos também os tratores agrícolas. Então nós trabalhamos também dentro das propriedades rurais, depois entrando com o trator agrícola já para recolocar o produtor na sua linha de produção. Legenda Adriana Zanotto